Se vira a vida é assim não Isso aí Cansa rapidinho Não, continua Relaxa que eu vou avisar a hora que é pra parar Podem se bater aí Da hora que eu Aê, foi Aê, aê Bateu Bateu, bateu antes Vai lá Que bom Delícia Só tem dó dele não, cara Manda ver Bateu Aê Iago tá um gentil, mano Agora explicar isso pra esposa que é foda Vai lá, foda-se, os cachorros lotem Nem gladiadores Aê 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 Vamos, Iago Solta o repertório aí, fi Aprendeu um monte de coisa hoje Aê Pegou nas costas, paralho Aliás, tu pegou aqui Eu defendi até aqui Ele pegou aqui Costoso, amor Não Costoso Aê Aê Pô, eu defendi aqui Boa, primeira vez Boa Caralho Quanto são Pra aprender isso Aê 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 Pegou, boa Ô, mutou na hora Boa, vai lá Prende aí Prende a louva Vai ficar soltando mesmo É um saco Vai prendendo aí Deixa eu não comprar Os agrotemos que amarram Vai ficar soltando Aê 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 Cuidado, dá pra andar pro lado também, tá Só pra avisar Aquela pancadinha Doutrinadora De japonês Eu me senti numa aula de Kendo aqui agora Ó Aê Aparou bem até Aparou bem Aparou bem Só devia ter que continuar desmexendo Nossa, vocês estão bonzinhos Eu não pudei as costas Hã? Pudei as costas Vocês estão bonzinhos Vocês estão bonzinhos Tá pegando É porque eu sou Isso, que tipozinho, velho Que tipozinho Aê Isso, cadê o que, mano Cadê o que, mano? Isso, cadê o que, mano? Isso, cadê o que? Aê Aê É, caralho Aê Ô, meu louco Ah, mano Isso é bom sim Pra tirar uma bateria Pra tirar uma bateria Mais uma, mais uma Vai, a última Duas seguidas já não pode Experimental Vou pôr Rá Vou pôr 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 Obrigado.